Na nossa descrição, quem quiser se inscrever no nosso Discord, é gratuito, tá? É uma comunidade gratuita que a gente tá criando pra gente trocar ideias de e-commerce, marketing, lançamento, tem até blockchain também, a gente lançou o canal da Família Blockchain essa semana, quem quiser tá acompanhando lá, a gente fez um evento com várias pessoas, então a Família On tem como esse propósito que é disseminar conteúdo de marketing, de investimento, startup, blockchain, dropshipping, e-commerce, hoje é mais voltado pra e-commerce, então vamos tentar direcionar as perguntas pro nicho de e-commerce, e sem mais delongas, vou chamar o João Campos, o brabo, tá? Mande perguntas no chat, que a gente vai tentar abrir no final da palestra dele, pra gente também fazer uns 10 minutos antes de perguntas e respostas, e é isso, João Campos, uma salva de palmas, por favor. Salva de palmas. Alô, alô, e aí, tudo bom? Como é que aparece aqui o slide aí? Ou não aparece? Então, pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre... Todo mundo aqui me conhece, não? Alguém não me conhece? Eu já fiz isso aqui umas 4, 5 vezes, daí geralmente, né? Então, eu posso pular a parte da apresentação um pouco mais rápido. Cara, é o que eu vou falar aqui hoje, tá? Eu vou falar sobre uma coisa que a gente faz na minha outra empresa, que é a Neolife, que é uma empresa de marketing, praticamente. E daí, o título é isso aqui, então, como que a gente planeja as nossas ofertas, tá? Ou seja, como que a gente cria os nossos produtos antes... Aliás, como que a gente... O que a gente faz antes de sequer escrever uma única linha ali da copy? Pra que a gente consiga ter um produto que vende múltiplos milhões. Que daí pode ser, no caso aqui, 20 milhões ou mais. Todos os produtos que eu vou... Aliás, eu não sei se eu vou conseguir mostrar os produtos aqui. Eu encurtei um pouco a apresentação. Mas é o processo que eu uso pra gente fazer isso daí. É um processo bem interessante. E uma forma alternativa, né? Eu poderia chamar essa apresentação aqui também, de como manipular mercados pra ficar rico. Porque, como vocês vão ver, a gente vai apenas entender o que acontece no mercado, ler o mercado, e daí, a partir disso, tentar canalizar um pouco desse desejo que o mercado tem pro nosso produto. Então, vamos começar aí. Cara, o que que tu vai aprender então, tá? Tu vai aprender como planejar, tá? Não escrever. São coisas diferentes. E eu acredito que planejar é muito mais importante do que escrever. Porque escrever, qualquer pessoa consegue escrever. Se tu colocar uma pessoa aí pra bater no teclado, vai sair ali um texto ali. Não necessariamente vai ser um texto que vai converter. E mesmo que tu pegue um copywriter que sabe muito de copy, se ele não planejar a oferta direito, antes mesmo de escrever, tu já perdeu, sabe? E daí, por isso que é muito importante tu saber o que tu tá fazendo em primeiro lugar. E aí, beleza? E aí, caso tu faça isso da maneira correta, a tua chance de vender, ela aumenta exponencialmente, caso esse planejamento esteja correto. Tanto que, tá? O meu sócio aí, o André, daqui a pouco ele vai chegar aí. E a gente separou nossas operações e... Ah, ele tá lá atrás. E aí, André? Beleza? Então, antes, eu e o André, a gente trabalhava na Neolife, daí a gente criou o VTURB, que é aquela empresa ali. E aí, o André, ele é CEO da Neolife, eu sou o CEO do VTURB, e o André, ele não é copywriter. Ele não escreve. Apesar disso, ele consegue ainda manter o faturamento da empresa e crescer o faturamento da empresa simplesmente planejando as ofertas, pensando em como fazer e delegando. E a gente tem copywriters ali que eles ganham ali de 3 a 6 mil reais e eles conseguem criar essas ofertas que, de fato, dão dinheiro, sabe? Ou seja, a parte importante não é a parte da escrita, a parte importante é tu planejar, fazer isso daqui. E aí, depois disso, tu pode dar isso para alguma pessoa que vai, eventualmente, escrever para ti. Caso tu saiba escrever, aí, cara, é o melhor dos dois mundos, né? Mas, caso tu não saiba, está tudo certo. Então, tá, quem que eu sou, né? Para quem não me conhece aí, eu sou o João, tá? Eu tenho 27 anos, vou fazer 28 daqui a 6 dias. Se alguém quiser me mandar um presente aí, pode mandar. Cara, eu entrei no mercado lá em 2014, então, faz muito tempo. Eu estava na França, na época, fazendo intercâmbio. E daí, eu pensei assim, cara, eu não quero ser engenheiro, eu quero ser... Bom, eu não sabia o que eu queria ser, mas eu sabia que eu não queria ser engenheiro, porque eu ia ter que mudar para o interior de São Paulo, aí, ganhar um salário que ia ser um bom salário, porém, não ia ser o salário que eu quero ganhar. E aí, eu coloquei na internet como ganhar... Aliás, no Google, né? Como ganhar dinheiro na internet. E aí, descobri o mercado de afiliados, fui estudando e tal, e estamos aí até hoje. Aí, das minhas empresas, né? Uma delas é a Neolife, que aqui tem alguns produtos nossos, o Renova 31, e também a de Atena ali, que... Esse produto aqui, o nome dele é Serum Presteador de Rugas, que é um produto um pouco... Um nome um pouco extenso, né? Mas, enfim, são dois produtos do nicho de rejuvenescimento. Cara, e o que a gente já fez, tá? A gente já faturou aí uns 150, 160, talvez 170, eu não sei mais, eu já parei de contar, nos últimos quatro... Milhões, né? Nos últimos quatro anos aí. E eu acho que isso não é um dado tão relevante, tá, pessoal? Sendo sincero, porque não interessa isso para vocês. O que interessa é, cara, o que eu vou falar aqui dá para ajudar vocês, porque tem muita gente que esbanja os números, só que o que o cara fala não necessariamente te dá valor, sabe? Isso é muito fácil de ter no mercado digital, porque a gente vê no mercado, o pessoal no Instagram postando coisa lá, e às vezes a gente fica persuadido por aquilo, porém a pessoa que realmente sabe, ela geralmente não está falando, ela está igual o André lá, quieto, entendeu? Na dele, ganhando dinheiro. E daí, enfim, eu botei o número ali, só para vocês saberem que tem resultado, mas eu acho que não vale a pena se basear nisso para procurar uma referência. e se eu fosse vocês, não procuraria, tá? Então, essa empresa aqui, a gente praticamente cria ofertas como essas aqui e faz elas venderem, daí eu vou explicar o processo que a gente usa para isso. Porém, tá, paralelamente a isso, também tem o Vtube, que ele é um SaaS, então é um software, que ele aumenta a conversão dos VSLs. Eu sei que tem alguns clientes meus aqui, já conversei com vocês aí, e daí, enfim, ali sou eu, ali no vídeo, e se tu tem um VSL, um vídeo de vendas que tu quer que converta mais, tu pode colocar ali, ativar as features ali, que ele, enfim, vende mais. Mas o que eu falei? Ah, tá, e daí, quem quiser saber mais sobre mim aí, enfim, tem podcasts aí, tá, no YouTube, aí vocês podem ver. Esse aqui do Cadu é bem legal, que eu acho que foi o primeiro que eu fiz, que daí eu contei um pouco a história ali do que eu fiz desde o começo. Só que a verdadeira arma secreta, tá, é o André, que tá lá atrás, e eu falo isso porque o André, ele não publica conteúdo, né, ele fica quieto ali na dele, e tem várias pessoas assim, tá, que ganham muito dinheiro, e estão quietos ali, os caras não, não falam o que eles fazem, e são totalmente acessíveis, né. Então, quando o André vier aqui, vocês podem perguntar bastante coisas pra ele, pode perguntar lá no Instagram também. Até tem uma foto ali dele, tipo, parecido com Einstein, porque a galera achava que ele era um gênio no ensino médio, e aí fizeram esse negócio aí. E eu acho que ele é um gênio até hoje, né. Por isso que ele é meu sócio. Foi o melhor investimento que eu fiz. Cara, mas como eu falei, tipo, não importa esses negócios de empresas de faturamento, o que importa, eu acho, né, pra vocês é que eu já fiz isso aqui, ó. Que é, de fato, criar ofertas, tá. Criar um produto, criar um tipo de comunicação que, quando tu coloca na internet, dá dinheiro. E isso é uma coisa que pode mudar a vida de vocês da noite pro dia, assim como mudou a minha, sabe. No primeiro mês que eu fiz aquele produto ali, esse, o Renova 31, aquela cápsula ali, ó, a gente faturou 2,7 milhões, tá. No primeiro mês, de cara, assim. Porque a gente tava no momento, na hora certa, no momento certo, teve muita sorte envolvida, tá, pessoal. Não que seja uma coisa ruim, tirando o mérito, porque tu tem que estar preparado pra agir nessa sorte. e, enfim, foi um negócio que mudou a minha vida da noite pro dia. Além do Renova, tá, teve outras ofertas que a gente criou que também tiveram esse crescimento explosivo, que a gente usou o mesmo processo, que é o processo que eu vou falar aqui daqui a pouco. Então, é um processo que funciona, é um processo validado. E esse mesmo processo, ele também deu várias ofertas de sete dígitos, ou seja, um milhão, uma porrada de ofertas de seis dígitos, e mais um monte de oferta que não vendeu absolutamente nada. Porque tem horas que o negócio não vende. Essa é a verdade. A gente, quem é copywriter sabe, né, que quando faz uma carta de vendas, uma mensagem de vendas, não necessariamente essa mensagem, ela vai dar certo. Tu só sabe que ela tem a possibilidade de dar certo. Então, tu sabe se o negócio é ruim e tu sabe se talvez ele vai dar certo. E aí, o teu objetivo é ter o máximo possível de coisas que podem dar certo, porque uma dessas vai dar certo. E quando uma só dá certo, cara, isso aí é o suficiente para tu ficar extremamente bem financeiramente, sabe? E, enfim, é um processo que tu fica repetindo ele, né? Então, minha especialidade é criar ofertas que não vende nada. Já fiz várias aí. Mas, já fiz algumas também de oito dígitos que são as que a gente vai focar aqui. Então, tá, vamos começar. Geralmente, tá, pessoal, quando eu falo sobre ofertas, eu gosto de dar esse exemplo aqui, porque eu acho que fica uma coisa bem visual, sabe? Porque, tipo assim, ó, aqui eu falei, cara, para um pouco e olha para cima. Se a gente olhar assim, ó, olha para cima aqui, ó, provavelmente vocês não vão ver nada. Só que o que eu estou vendo? Eu estou vendo aqui umas ondas magnéticas aqui carregando as informações do cartão de crédito das pessoas. porque eu garanto para vocês, tá, que nesse momento tem gente comprando coisas na internet. Então, tem alguém na internet, agora, numa página de vendas ali, comprando a coisa X ou a coisa Y. Deve ter alguém comprando alguma coisa de vocês aqui, ou alguma coisa de mim. Então, tem um rio, tá, passando aqui de dinheiro com essas informações do cartão de crédito. E as pessoas, elas estão comprando incansavelmente. E, por exemplo, no rio, tá, de emagrecimento, pessoas que querem emagrecer, deve ter gente agora, no Brasil, comprando mensalidade de crossfit. Assim como deve ter gente, tá, também, comprando algum tipo de livro. Eu botei ali um livro do Rodrigo Polesso. E tem gente que está pensando em fazer cirurgia bariátrica, e tem gente que está comprando cápsula de emagrecimento, tem gente que está comprando X, Y, Z. Então, isso já está acontecendo. Agora, enquanto a gente está conversando, isso já está acontecendo. Paralelamente a isso, existe um outro rio aí, que é o rio do rejuvenescimento, onde as pessoas, elas estão comprando aí o Botox, ou o Renova 31, ou o Céreo Prestador de Rugas, ou a Rádio Frequência, ou Cirurgia, ou X, Y, Z. Enfim, as pessoas estão comprando atualmente, eles estão gastando dinheiro, e isso está acontecendo. As pessoas estão tirando dinheiro da carteira, e, através do desejo delas, elas estão direcionando para um tipo de produto. Então, isso é uma força, isso é uma força da natureza, isso é chamado de mercado. Da mesma forma como tem em uma área uma onda, vai acontecer, quer tu queira ou não, está acontecendo, ou a chuva, ou o sol, as coisas vão acontecer, quer tu queira ou não, e as pessoas vão comprar, e estão comprando. E por isso que eu falei que eu vou ensinar a manipular isso daqui, porque tudo que a gente vai fazer, tá, pessoal, é que tem esse rio de dinheiro aqui, e a gente vai tentar botar só um canudinho, um canudinho só assim, plugar ali, para deixar algumas gotinhas cair assim, e essas gotinhas, elas já são o suficiente para fazer com que todo mundo aqui fique podre de rico, porque o mercado é extremamente grande. Então, a gente vai sugar esse riozinho aí, a gente vai usar o desejo que já existe, ou seja, a gente vai posicionar alguma coisa nesse desejo, seja de emagrecimento, de emagrecimento, enfim, de alguma coisa que já está ali, tá, para jogar isso para o nosso bolso, para a nossa carteira, ou para o teu negócio, ou para o que tu quiser. Eu estou focando muito aqui em dinheiro, tá, pessoal, porque eu acredito que a maioria das pessoas que vêm aqui, elas são focadas em ganhar dinheiro, pelo menos quando eu vim aqui, era isso que eu queria, né. Porém, tu pode usar isso aqui para qualquer coisa, se tem um negócio que tu quer que seja um negócio que tenha equity, tu pode usar esse mesmo sistema de aquisição para alimentar o teu negócio, ou para fazer qualquer coisa, ele é um negócio que vai te dar vendas, então, tu pode usar essas vendas para o que tu quiser. E, enfim, tem alguém falando alguma coisa aí, não? Ah, desculpa. Cara, então, qual que é o ponto importante? É que a gente está usando um desejo que ele já existe, tá? Então, a gente não está, tá? Não está vindo com uma ideia inovadora e falando assim, cara, eu quero vender a coisa X, porque não interessa o que tu quer vender. Tu não pode, tu não tem o poder de criar o Rio, tu não consegue criar o Rio, tu só consegue olhar para o Rio que já existe, ou seja, ver o que as pessoas já querem e aí apresentar uma melhor solução para ela. Então, as pessoas, por exemplo, já querem emagrecer, então, tu apresenta uma outra solução ou uma solução melhor. Região Merecião é a mesma coisa, as pessoas já querem ficar mais jovens. Então, tu só vai apresentar uma nova solução para esse negócio que já existe. É um erro, pessoal, tu querer vender um produto que está na tua cabeça é tipo, ah, eu quero vender isso, mas não interessa o que tu quer vender, o que interessa é o que a pessoa quer comprar. E aí, tu precisa respeitar isso, ser humilde para respeitar isso e poder, daí, canalizar o teu produto, aliás, canalizar esse desejo para o teu produto. E, se tu está vendendo alguma coisa que, bom, que não é uma ideia da tua cabeça, provavelmente já existe um mercado para isso. E o teu desafio nada mais é, então, do que tu canalizar o desejo para esse mercado. E, cara, como que tu faz isso, então, tá? Como que tu pega e tu identifica, tá, um desses rios aí, ou desses nichos, e aí tu tenta canalizar esse desejo deles para ti. Como que tu pega um pouquinho desse rio? Cara, vamos pensar, tá, por que que alguém faz crossfit e alguém não faz cirurgia bariátrica? Ou, então, o contrário, tá? Por que que alguém faz bariátrica e não faz crossfit? Já pensaram isso? Por que que as pessoas escolhem soluções diferentes para o mesmo problema? Ou por que que alguém faz botox, colágeno, X ou YZ? Cara, isso acontece porque a pessoa julga, tá, na cabeça dela, que naquele momento da vida dela, a melhor solução para ela é aquilo ali que ela comprou. Então, em algum momento, a pessoa comprou crossfit e não bariátrica, ela pensou assim, cara, crossfit é melhor porque eu não vou ter que abrir meu corpo ao meio e eu posso me exercitar, eu gosto disso, fica aqui perto da minha casa, então eu vou comprar isso aqui. E a pessoa compra. Ela acredita que aquele negócio é a melhor solução para ela e ela toma uma decisão com base nisso. Por outro lado, a pessoa que compra bariátrica, ela acredita que a bariátrica é melhor. Ela pensa assim, cara, eu já tentei crossfit várias vezes, não dá certo, eu tenho que ficar me esforçando, se eu fizer a cirurgia aqui, eu vou lá, tomo anestesia, o médico faz, é muito mais fácil, muito mais simples, então eu consigo facilmente ter o resultado que eu quero, não preciso ficar me matando. Ou seja, a pessoa, na cabeça dela, cria um argumento que faz com que ela conclua que aquela solução que ela comprou é a melhor de todas. É por isso, pessoal, que as pessoas compram, porque elas acreditam nisso, elas têm um desejo e elas pensam qual que é a melhor forma de saciar o meu desejo, qual que é a forma que eu mais gosto, que é mais barata, que é mais segura, e aí a pessoa cria um tipo de comunicação, se convence disso e compra. Muito importante a gente notar, então, que tudo começa com a pessoa. Mais uma vez, a gente não cria desejo. Se a pessoa não quer comprar crossfit, fica difícil vender crossfit para ela, é possível, mas fica difícil. Se a pessoa quer comprar, então, bariátrica, é muito mais fácil a gente vender a bariátrica do que vender o crossfit, porque a pessoa já quer comprar. O ponto é, se a pessoa acreditar que a tua solução é a melhor, ela acredita que aquela forma que tu tem de resolver o problema é a melhor de todas, ela vai comprar de ti. Então, cara, tudo o que tu tem que fazer é dar um jeito de colocar na cabeça da pessoa isso daí, esse colocar na cabeça da pessoa que a tua forma é a melhor forma de tu resolver o problema. E aí, como que faz isso, tá, pessoal? Aliás, se tu fizer isso, caso tu consiga fazer isso, a pessoa vai ver, então, como tu sendo a pessoa que detém a melhor solução para ela e aí, ela vai se convencer disso e aí, a chance dela comprar o teu produto é muito maior. Pode ser que ainda ela não compre, pode ser que ela talvez não tenha dinheiro, talvez faça uma oferta que não faça sentido para ela no momento, mas as tuas chances aumentam exponencialmente caso a pessoa acredite que tu tem a melhor solução. Então, tudo o que a gente tem que fazer, pessoal, é a gente pegar e dar um jeito de fazer isso aqui, tá? Se a gente conseguir fazer com que as pessoas do mercado acreditem que a gente tem a melhor solução, aí, a chance da gente vender aumenta muito. E a ferramenta, tá? A ferramenta que a gente usa para fazer isso em copywriting é chamada de mecanismo único, que é uma coisa que muito, provavelmente, muita gente aqui já viu, entende o que é, só que não basta só entender, tem que entender também o mercado, porque o mecanismo único, ele é diretamente, a performance dele é função do mercado. Então, se o mercado não aceitar aquele mecanismo, de nada interessa. Cara, antes, tá? De tu escrever uma única vírgula da tua campanha de, enfim, do teu produto de encapsulado, dropshipping, etc., é muito, muito interessante, tá? E eu recomendo isso muito para vocês, ter esse mecanismo único extremamente claro, tá? Porque o mecanismo, ele é a forma como tu entrega o benefício para a pessoa. E se esse mecanismo não estiver claro, se tu não souber aquilo que tu vai falar para a pessoa que é a melhor solução, ou ainda, se tu não souber o que a pessoa já viu antes no passado, o que ela já tentou, o que ela não tentou ainda, fica extremamente difícil tu definir esse mecanismo. Imagina, tá, pessoal? Imagina que tu pega e tu pensa assim, poxa, eu vou lançar aqui no mercado um e-book para vender, ele vai ser um e-book que eu vou ensinar as pessoas a fazer um exercício de crossfit. E aí tu pensa, não, vai vender para cacete isso aqui, porque, enfim, é um e-book aqui de emagrecimento. Só que, se tu não planejar o teu mecanismo antes, se tu usar esse negócio do crossfit, tu vai, quando tu for rodar, é possível que eu tirei a conclusão de que as pessoas já tentaram crossfit no passado, já deu errado no passado, elas, então, não acreditam que o crossfit funciona para elas, elas não acreditam que elas conseguem ter resultado com crossfit. Então, antes de tu escrever uma única vírgula da tua copy, uma única letra, antes de tu pensar no design do produto, aquele produto já morreu, ele já não existe, ele já não vai conseguir escalar. Porque a decisão de criar ele, em primeiro lugar, já foi errada. Tudo que tu fizer depois dessa decisão vai dar merda, porque o teu mecanismo está errado. Então, por isso que é tão importante, pessoal, é por isso que é tão importante tu entender o que o mercado já viu antes, o que ele acredita que é a solução para ele e o que ele acredita que não é a solução para ele. Porque, se tu souber isso daí, e tu consegue criar ou então posicionar o teu mecanismo, e depois eu vou mostrar exemplos disso daí, de uma maneira que tu consiga conversar com ele, que tu consiga falar, ô mercado, olha só, eu tenho um negócio aqui que tu não testou antes, e esse negócio que tu não testou antes pode ser que ele resolva o teu problema e eu acredito que tu deveria testar. Aí, se tu conseguir falar isso para o mercado e o mercado falar para a gente, o que é? Cara, é crossfit. Se tu falar isso, o mercado vai dizer, pô, isso aqui eu não quero, já tentei. E aí, se tu falar, não, isso aqui é a solução Y. Aí, se o mercado ainda não viu Y, se ele ainda pensa, se ele pensa assim, cara, isso aqui eu nunca vi, nunca tentei, é possível que ele pense assim, cara, Y, pô, eu nunca tentei esse Y. Eu estou tentando aqui crossfit, bariátrica, X, Y, Z, mas eu nunca tentei o Y. Será que estava errado o que eu estava fazendo? Será que o problema não sou eu? Será que o problema é o método? E aí, a gente cria uma coisa, pessoal, na cabeça da pessoa que é chamada de esperança. E a esperança é uma emoção muito forte, porque daí sim a gente consegue ser ouvido pela pessoa, a gente consegue fazer com que a pessoa pare e pense, pô, isso aqui talvez faça sentido para mim e a pessoa vai querer depois investigar. E aí, você tem a sua carta de vendas ali para convencer a pessoa então de que você tem de fato a melhor solução. Então, cara, a verdade é o seguinte, se você não entender o que o seu mercado acredita, o que ele já viu e você escolher alguma coisa errada para alimentar ele, vai dar merda. Você pode botar aqui o Claude Hopkins, que é o rei dos copywriters, para escrever a sua copy, que vai dar errado. Mais uma vez, se você não souber o que o mercado, ele já viu, o que ele quer, o que ele não quer, e você escolher um negócio errado para vender, você já saísse perdido, já perdeu, acabou ali a brincadeira. Então, não adianta isso. cara, então, quando eu for lançar o teu produto de drop, vê se o mercado já viu aquilo antes, vê se é um mecanismo que é aceito pelo mercado. Quando eu for lançar o teu produto encapsulado, vê se aquilo ali é uma coisa que já foi feita antes, vê se é uma coisa que tu pode talvez expandir naquilo ali, ou talvez falar uma coisa contrária àquilo ali. E é muito, muito importante ter isso em mente. Se tu não tiver isso aqui, nada que tu faz vai dar certo. Porém, se tu fizer isso aqui, tu pode pegar e delegar para um copywriter teu, que como eu falei, é hoje em dia o que o André faz na Neolife, que a gente fatura múltiplos, sete dígitos todos os meses. E aí tu pode delegar para o teu copywriter, o copywriter vai pegar aquilo ali, e o que ele escrever pode ser uma merda. Só o fato de ser um algo novo já aumenta muito a chance de vender. Então, para quem não é copywriter, isso é muito poderoso. Cara, isso aqui é a mensagem central, tá? Que eu queria passar para vocês aqui. Isso aqui tem que ter. Se não tiver isso aqui, complica, tá? Já falei quatro vezes, então acho que já ficou claro. E agora que eu expliquei o conceito, tá? Eu vou explicar como fazer isso na prática, para que daí a gente possa, de fato, usar essa informação, não ficar só na cabeça, ficar uma coisa um pouco teórica. Cara, então, beleza, vamos dizer que tu entendeu, pô, João, beleza, quando eu vou fazer um produto, eu preciso que o produto seja único, seja uma coisa que a pessoa não viu antes ainda. Porque, se eu fizer isso, eu consigo, gerar essa tal da esperança no mercado, consequentemente, a pessoa vai querer saber mais e a minha chance de vender aumenta exponencialmente. Mas como que eu faço isso? Como que eu posso pegar um mecanismo que é bom e um mecanismo que é ruim? Por que tem mecanismo que é bom e por que tem mecanismo que é ruim? Cara, isso volta naquela primeira definição que eu falei, que as pessoas compram porque elas acreditam que é a melhor solução para elas. Então, como que eu faço alguém acreditar que aquilo é a melhor solução para elas? Eu tenho que fazer a pessoa, então, acreditar. É isso que eu preciso fazer a pessoa, é isso que eu preciso causar na pessoa, é ela acreditar que aquele mecanismo ali, ele é muito bom. E o que que favorece então a pessoa acreditar? Cara, é simples, tá? Os melhores mecanismos, eles são aqueles que favorecem isso, que tem mais prova que eu consigo fazer com que a pessoa realmente entenda, realmente acredite que aquilo é real. Então, se eu for escolher algum tipo de mecanismo, algum tipo de funcionamento, tá, para o meu produto, e se ele tiver muita prova de que ele funciona, eu vou ter argumento para fazer a pessoa acreditar em mim. Então, se eu for lançar, sei lá, um produto, um encapsulado, e ele tem um ativo X ali, que faz a pessoa emagrecer, aí tem dois, tem a quitosana, que não tem quase nenhum tipo de bibliografia, ou seja, não tem tanta validação científica assim, e tem o outro ativo Y aqui, que é uma coisa extremamente validada pela ciência, que muitas e muitas pessoas já viram aquilo ali diversas vezes. Qual que vocês acham que eu vou escolher? Obviamente, pessoal, eu vou escolher o que tem mais prova, porque eu posso usar isso daí para alimentar essa minha mensagem de vendas, e aí, consequentemente, fazer com que a pessoa acredite, está em mim. E se ela acreditar em mim, pô, é isso que a gente quer, que ela acredite no nosso mecanismo. Então, é isso que é o principal na hora da gente escolher um mecanismo. O quão fácil é a pessoa de acreditar nisso? Se for muito fácil de acreditar, o mecanismo é bom. Se não for fácil, aí o mecanismo é ruim. É muito simples. Então, na hora de você escolher um mecanismo, você se pergunte o quão acreditável ele é. Então, na hora que você escolher, sei lá, tem muita gente que faz dropshipping. Quem é que faz dropshipping, pessoal? Levanta a mão aí. Todo mundo aí? Alguém faz nutracêutico aí? Só o Alex faz? Vou levantar essa mão ou é o safado? Cara, dropshipping, um exemplo bem prático para vocês. Você vai ter uma promessa ali, sei lá, isso aqui rala o seu queijo melhor do que tudo. Daí, você mostra e fala que a pessoa vai salvar tempo. Como que você faz para a pessoa acreditar nisso daí? Qual que é o elemento de prova que você pode colocar? Cara, o elemento de prova o melhor de todos é demonstração. Se você conseguir demonstrar para a pessoa que o seu negócio funciona, a pessoa vai acreditar. Se eu pegar, tá, e eu falar para vocês, gente, eu sei levitar. Aposto mil reais que eu sei levitar com vocês. Todo mundo aqui vai apostar comigo, porque ninguém acredita que eu sei levitar. Mas, de repente, eu começo a levitar aqui, e subo aqui, todo mundo vai acreditar. Ou, pelo menos, vocês vão ficar surpresos. Pô, como é que ele fez isso? Então, quando eu demonstro para vocês que o negócio funciona, vocês acreditam. Então, por que, tá, que quando tu lança os seus produtos, por que que, em vez de tu procurar um produto, tu não procura o elemento de prova, de demonstração? Já parou para pensar nisso? Por que que tu não pega um produto que tu consegue provar que ele funciona? imagina que tu pega um produto que ele funciona de uma maneira extremamente comprovada e tu coloca na tua mensagem de venda isso daí? Na minha operação de drop, tá, pessoal, eu fiz ela e daí, no primeiro mês, a gente faturou 800k, de cara, assim. A gente já tinha uma empresa bem estruturada, então, a gente conseguiu fazer esse resultado. E tudo o que a gente fez foi procurar elementos, tá, de prova, ou seja, demonstração, quais são os melhores produtos de demonstrar qual que é a coisa que eu consigo provar e aí cria uma esteira disso daí. Não era uma esteira de produto, era uma esteira de elementos de prova, porque a partir disso eu consigo gerar, fazer as pessoas acreditarem em mim e aí eu consigo vender de forma muito mais fácil. Isso aqui serve também para produtos encapsulados. Imagina que ao invés de eu ficar criando produto de cápsula, eu crio uma esteira, cápsulas aleatórias, eu crio uma esteira onde eu vou testar vários mecanismos ali diferentes com base, tá, em provas, então tu prioriza eles e aí tu testa para ver qual que é o mais aceito pelo mercado. Cara, esse aqui tem muita prova, pô, esse aqui ele era usado pelo, sei lá, pelo Neymar, esse nutriente aqui é o nutriente favorito do Neymar, aí se o Neymar usa deve ser bom. Ou então tu mostra algum tipo de nutriente que tu abre a cápsula, a quitosana, por exemplo, tu abre a cápsula, quando ela bate em algum tipo de gordura no óleo, ela engloba aquele negócio ali e aí tu pode falar para a pessoa que aquilo bloqueia a gordura no estômago dela. Então, é o elemento demonstrado, tu consegue mostrar para a pessoa. Então, isso que é importante, quando tu for encontrar um mecanismo, procura por esse elemento de prova aí. Em nutracêuticos, a gente fez muito disso, a gente tinha a nossa esteira e dropshipping também. Então, é o nosso segredinho aí. Então, cara, alguns outros critérios, para a gente pensar um pouco aí. Mais uma vez, está escolhendo o mecanismo. Isso é uma coisa que a pessoa já viu, porque se ela já viu, a chance de dar errado ela é alta. Porque se a pessoa já viu, já tentou e já deu errado, por que ela vai tentar mais uma vez? A pessoa não é burra. Então, tu ferra a tua chance se tu ficar fazendo coisas que todo mundo está fazendo também. Existe uma exceção, pessoal, que é quando alguma coisa acabou de bombar e aí está vendendo muito e aí tu embarca naquela onda ali e faz exatamente a mesma coisa do que as outras pessoas estão fazendo. Só que tu vai ser igual aquelas remoras que ficam do lado do tubarão, sabe? Que fica pegando as sobras ali. Tu nunca vai ser a pessoa que é o tubarão de fato. E a gente está falando aqui de tu ser o tubarão, né? De tu ser múltiplos oito dígitos, não é de ser uma remora. Mas se tu quiser ser uma remora, pode ser também. Ainda vai dar certo, acredito. Então, cara, primeiro, é uma coisa que a pessoa já viu. Se ela já viu, a chance de dar ruim é alta. Se ela não viu, como eu falei, aí é legal. Porque daí é uma coisa que a pessoa vê como novo e tem esperança. Então, esse é o primeiro critério. Vai lançar um produto, cara, isso aqui é uma coisa nova? Que as pessoas não viram? Sim ou não? Se for sim, aí manda para a lista. Se for não, daí recomendo que vocês tirem. Isso aqui é muito legal também, pessoal. Esse mecanismo, ele está baseado em alguma coisa que a pessoa já sabe, que ela já acredita que é verdade. porque se todo mundo que está aqui, vocês acreditam que dropshipping dá dinheiro. Pelo que eu vi, a galera faz drop aqui. Se eu falar para vocês assim, gente, dropshipping não dá dinheiro. Dropshipping é ruim. O legal é vender nutracêuticos. Esse tipo de argumento, eu consigo provar para vocês, por A mais B, que nutracêuticos, pelo menos, dá mais dinheiro que dropshipping. Como que eu faria isso? Eu criaria um argumento, mostrarei meus elementos de prova e provaria por A mais B para vocês isso daí e talvez eu consiga convencer vocês aqui disso daí. Mas é muito mais fácil, pessoal, não tentar tirar da cabeça de vocês que dropshipping é ruim. Eu não preciso fazer isso. E se eu falasse assim, cara, dropshipping é legal, é muito bom, mas o problema do dropshipping é que tem esse detalhezinho aqui. E se você consertar esse detalhezinho aqui, dropshipping, aí sim você vai conseguir faturar muito mais, porque esse é o principal problema do dropshipping. E aí, se você fizer isso aqui, você vai acabar fazendo uma coisa que eu chamo de, sei lá, super dropshipping. Não sei, pensei agora. Então, dessa maneira, eu consigo vender o meu, sei lá, o meu curso do super dropshipping, que eu acabei de inventar, simplesmente tocando numa crença que vocês já têm na cabeça de vocês. Então, essa é a parte de você, tipo, manipular o mercado. Você vai usar uma força que já tem dentro do mercado contra o próprio mercado. Você não vai bater na cara dele e falar, cara, tudo o que fez é errado. Pá! Na verdade, não. Na verdade, você vai falar, mano, você está certo. Porém, você errou um grau aqui, para a esquerda. Na real, você tem que voltar para cá, aqui, um grau para a direita, aí sim você vai ter resultado. E o jeito de você voltar esse um grau é através do meu produto. Então, isso é muito poderoso, pessoal. Eu vou mostrar para vocês, o meu produto ali, o Renova 31, que ele faturou, acho que uns 30. André, o Renova faturou quantos milhões, sabe? Uns 40? Tá, esquece. O Renova 31, uns 40 milhões e 50. É, ele faturou uma coisa assim, tá? É muito dinheiro. E é só isso, tá? Eu fiz exatamente isso aqui, tá? Eu criei um negócio numa crença que a pessoa já acreditava. E aí, o produto de Atena eu fiz exatamente a mesma coisa, só que eu mudei um pouquinho mais. Eu vou explicar para vocês, tá? Eu acho que vai ter os exemplos aqui. Então, aqui o exemplo que eu falei, né? Se a pessoa está fazendo crossfit, por exemplo, e tu quer vender para a pessoa bariátrica, já fizesse merda. Porque, mais uma vez, não interessa o que tu quer vender. O que interessa é o que a pessoa quer comprar. Então, se a pessoa quer comprar crossfit, ela está crente que crossfit é a solução para ela, só que ela não tem resultado, talvez você fale assim para ela, cara, olha só, crossfit é bem legal, tá, tu tá certa, parabéns. Todo esforço que tu fez, foi bom. Mas, tá, tu errou nesse ponto aqui, ó. Tu está fazendo crossfit para homens. O que funciona, na verdade, é crossfit para mulheres. E o crossfit para homens, sei lá, é com carga maior e menos repetição. E para mulheres, é com menos carga e mais repetição, para tu ficar torneado. Se tu fizer isso daí, só isso daí, tá, já aumenta extremamente o poder de persuasão da tua cópia. Mais uma vez, a gente está escolhendo o mecanismo da forma correta. Se tu passar isso aqui para um copywriter e pagar, sei lá, 4 mil reais para ele para ele fazer uma carta de vendas para ti, a carta de vendas já vai ter muito mais chance de dar certo do que se tu fizesse uma carta de vendas com outro produto que tu tirou da tua cabeça. Mais uma vez, o mecanismo, ele é simples, tá, a pessoa consegue entender isso daí, porque, se a pessoa não entende o que isso está falando, a pessoa, ela não vai acreditar. E aí, se ela não acreditar, ela não compra. E tem muita gente, tá, pessoal, que fala o seguinte, que tenta vender algum produto e escolhe o mecanismo, só que o mecanismo é uma coisa muito complicada. Então, mesmo tendo prova, mesmo sendo real, mesmo tendo um artigo que foi feito por um cara que ganhou o prêmio Nobel da puta que pariu e o cara é foda para cacete, e aí está lá o artigo, que o artigo foi revisado por 30, sei lá, cientistas do mundo todo. Se for uma coisa muito complicada, mesmo tendo uma prova do cacete, ainda vai dar ruim, porque a pessoa não entende aquilo ali. Então, a tua prova, tá, que tu está apresentando, ela só é uma prova na tua própria cabeça. Na cabeça do prospect, na cabeça do teu cliente, não é prova aquilo ali. Então, percebe, pessoal, que tudo que eu estou falando é sempre referente ao prospect, é sempre referente ao teu cliente. Porque a gente está apenas vendo o que ele já sabe e tentando criar alguma coisa que está alinhada com o que ele já sabe, respeitando as crenças que ele tem, apresentando elementos de prova que ele acredita que são elementos de prova. Então, quanto mais tu entender o teu cliente, mais tu vai conseguir criar esses mecanismos aqui que, de fato, funcionam. Aí, como eu falei, cara, o teu mecanismo, ele é o centro de tudo. Se estiver errado, daí, não interessa o que tu fizer depois, sabe? A chance de dar errado vai ser alta. mas se ele tiver certo, a chance de, tu pode fazer merda depois e escrever a copy errado, que ainda assim, a chance de dar certo ela é alta. Então, cara, alguns exemplos bobinhos, tá? Como que eu apliquei isso na prática, tá? Para planejar a oferta, para antes de sequer escrever uma única linha, uma única vírgula ali da mensagem de vendas, o negócio já sai de fábrica legal, com chance de vender para cacete. O Renova 31 aqui, tá? Era um produto de colágeno, então, em 2018, eu pensei assim, cara, o mercado, ele quer comprar colágeno, então, eu tinha essa informação. O que eu falei para vocês aqui? Poxa, o mercado, ele acredita que comprar colágeno é legal, né? Ele acredita nisso. O que eu posso fazer, então? Eu posso pegar e vender para o mercado colágeno. Se eu fizer isso, no entanto, por que as pessoas vão comprar o meu colágeno? Aí, existe esse problema. Além disso, tá, pessoal, eu também pensei assim, poxa, muita gente toma colágeno e não rejuvenesce de fato. A pessoa quer tirar as rugas ali, mas as rugas não somem. A pessoa fica, talvez, com a pele um pouco melhor, mas é isso daí. Então, muitas pessoas, elas são frustradas com o colágeno. Elas acreditam que o colágeno, ele não funciona para elas. Só que elas estavam crentes que ia funcionar. Então, elas estão em um estado de decepção, porque elas pensavam, poxa, isso aqui vai dar certo para mim, aí eu testei, aí não deu certo, o que eu faço agora? E aí eu tinha essas informações e eu pensei, cara, como que eu posso criar um produto para pegar toda essa galera do colágeno aí e rasgar de ganhar dinheiro? Como que eu posso pegar esse rio que está indo para cá e colocar uma represa ali e desviar para o meu bolso? Eu pensei assim, cara, eu posso falar para a pessoa, tá, aliás, para quem não sabe o que é colágeno, tá, colágeno é uma proteína que quando tu envelhece ela vai se quebrando ali, tu vai perdendo ela, ela que segura a tua pele e aí sem colágeno a tua pele começa a cair, igual uma casa e daí ela desmorona. E daí as mulheres, elas geralmente não gostam disso, os homens também, aliás, ninguém gosta disso, mas o principal público são as mulheres. E aí, cara, eu pensei assim, como que eu posso posicionar o colágeno? Eu usei então aquela dica que eu falei para vocês, eu falei, cara, eu vou usar essa crença que o mercado já tem, que é o colágeno, que colágeno é a solução, só que eu vou falar para o mercado assim, olha mercado, está certo, tá, colágeno realmente é a solução, mas tem um detalhe, existem 28 tipos de colágeno e aí tem o colágeno do tipo UC2 que vai para a articulação, tem o colágeno marinho, tem o colágeno X, Y, Z e tem o colágeno do tipo 1 e do tipo 3, ou do tipo 3, tipo 1, enfim, que é para a pele e daí a minha mensagem de vendas, ela foi criada, tá, eu falei mais ou menos isso aqui para o mercado, eu falo assim, olha mercado, já tentou colágeno, tá, eu sei que já deu ruim para ti, e o motivo, tá, que deu ruim para ti é porque tu estava usando colágeno do tipo errado, as empresas, elas misturam vários tipos de colágeno ali, fazem uma gororau para não ter que isolar o colágeno certo para a pele e é por isso que o teu resultado ele é pior, porém, se tu tomar o colágeno certo, aí sim tu vai conseguir rejuvenescer, porque daí tu vai, esse colágeno vai direto para a tua pele, enfim, o produto, tem um colágeno no Brasil que tem esse nome, que, 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 que era o tipo correto, que ele pode renovar a tua pele, que é o Renova 31, então percebe que, tipo, o produto, ele já nasceu dessa ideia, sabe, ele nasce disso, ele, eu criei o produto com base nesse manejamento, tanto que o nome do produto é Renova 31, tá ligado, não foi o contrário, não foi criar o produto e daí fazer a, tentar tirar da cabeça como vender ele, e quem já fez isso aqui já deve ter tomado no cu, tá, de criar um produto e estar no estoque apodrecendo, eu sei que eu já fiz isso 300 mil vezes, e não aprendo, tá, cara, até fiz isso aí recentemente também, porra, já sei disso aqui e ainda faço merda. Mas, enfim, ridiculamente idiota, tá, isso aqui, esse produto aqui, tá, ele tinha, aliás, esse produto, ele é diferente do que tem na farmácia, cara, não, mesmo produto, mas, eu fui a pessoa que falei, cara, esse produto aqui, ele é o do colagem tipo 3 em 1, podia ter outro colagem tipo 3 em 1 igual, só que ele não, as pessoas não estavam falando aquilo ali, então, o que interessa é o que está na cabeça das pessoas, não que é o produto de fato ou que não é, esse produto aqui, e eu só falei o que ele é. O Claudio Hopkins, tá, que é o cara que eu mostrei lá no começo, tem uma história dele que ele fala assim, cara, que ele foi numa empresa vender cerveja e daí ele chegou lá e daí ele estava, ele viu o processo e daí ele falou assim, cara, essa cerveja aqui, ela é purificada de 3 maneiras diferentes e depois entra nesse filtro aqui e faz isso aqui, aí tem esse negócio aqui para esterilizar tudo isso aqui, por isso que é uma cerveja muito pura. aí ele escutou isso e ele falou, porra, que negócio foda, por que você não está falando isso aqui para os seus clientes querendo uma campanha disso, a cerveja ela é filtrada 3 vezes, não sei o que, e daí o cara falou assim, o dono da cervejaria, olha, todo mundo sabe, tipo, toda cervejaria faz isso e daí o Claudio Hopkins falou, cara, beleza, mas ninguém está falando isso e daí, enquanto todo mundo está falando, ah, compra minha cerveja, esse outro cara falou assim, olha, a nossa cerveja ela é filtrada infinitas vezes e por isso ela é muito melhor e daí as pessoas falaram assim, muito melhor que a cerveja comum e daí, automaticamente o mercado viu aquilo como uma vantagem, se posicionou então para comprar essa cerveja, foi para lá, comprou, os competidores pensaram, pô, mas o meu produto é igual e aí eles imitaram isso, só que quando você imita, você vai ser só um cara que está copiando e aí o poder de marketing, de personalidade já foi feito para aquele cara que falou antes, então foi exatamente isso aqui que eu fiz, o meu produto é igual aos outros, só que eu fui o primeiro cara a falar, a falar isso, olha gente, tem vários tipos de colágeno, compra o tipo certo, quando a pessoa vai na farmácia ela vê, pô, tem um colágeno tipo 2 aqui e daí ela olha o outro colágeno, está escrito colágeno, ela não sabe se é o tipo 3 ou o tipo 1, ela não sabe disso e daí por isso, o meu produto, ele automaticamente se diferencia dos outros, então cara, só essa jogada assim, sabe, é muito poderoso isso, porque daí você consegue fazer o teu produto se diferenciar de fato, então, esse produto aqui, o Sérum Prestador de Jogos da Jet Tênis aqui, cara, esse aqui, ainda, mesmo vários anos depois, eu pensei, cara, como é que está o mercado de reivindicamento, o que esse pessoal está fazendo agora? E cara, a real é que o colágeno, ele deu uma leve sofisticada, então o pessoal ainda estava tomando colágeno a rodo, só que o colágeno, agora ele estava um pouco mais expandido, então as pessoas estavam tomando colágeno do tipo 3 em 1, que aqui era o meu, aí colágeno marinho, colágeno verissol, colágeno x, y, z, etc, e mesmo assim, as pessoas ainda estavam decepcionadas, como é em todo o mercado, e eu pensei, cara, como que eu posso posicionar meu produto então para vender? Outro produto está com outro mecanismo, daí, eu fui estudar o produto, e eu vi que ele tem um negócio chamado de renovação celular, e daí eu fui ver o que era isso, e eu vi assim, que a renovação celular é meio que um negócio que a pele do teu rosto, todo dia, ela morre um pouquinho, e o teu corpo vai lá e faz mais células, é sempre assim, é igual tu vai na praia e aí tu descasca, quando isso acontece é a renovação celular mas muito mais acelerada, sabe? E daí, só isso aí já dá uma carta de vendas legal, eu pensei, cara, eu posso tentar convencer a pessoa de que, olha, a melhor forma de tu rejuvenescer é com a renovação celular, e daí eu posso pegar e criar um argumento com base nisso, tal e tal. porém, eu sabia que o mercado ainda estava nessa onda do colágeno, e daí eu pensei, cara, como que eu posso, então, usar essa força do mercado, essa crença que o mercado já tem, mais o que eu tenho, meu produto, juntar os dois, para daí, eu conseguir pegar esse desejo do mercado, que é o do colágeno ainda, e jogar ele para o meu produto, fazer a mesma coisa que eu fiz com a renova 31, porém de uma maneira diferente. Aí, cara, eu pensei assim, olha, a renovação celular, tu vai tirar uma pele, uma pele ruim, e troca por uma pele nova. Eu posso falar, então, que eu estou tirando uma célula que não tem colágeno, e substituindo por uma célula que está cheia de colágeno, está entupida de colágeno. Ou seja, eu posso falar que a renovação celular é o melhor jeito de repor colágeno, não é através de suplementos. Então, eu posso falar para a pessoa assim, olha, tu realmente está certa, tomar colágeno é o correto. Aliás, repor colágeno é o correto, mas com suplemento não funciona, por causa de X, Y, Z. O que funciona, na verdade, é a renovação celular, porque essa é a melhor maneira e tal. E aí, tu cria uma comunicação parcial, parcial, contrária ao que a gente falou antes, para focar nesse desejo aqui. Então, antes o pessoal estava comprando o quê? Botox, ou colágeno, ou isso, ou aquilo. E agora, eu estou apresentando para a pessoa uma nova ideia, um novo mecanismo, que é o mecanismo da renovação celular, e eu conecto isso com o colágeno. E daí, eu falei mais ou menos isso aqui, olha o mercado, tu está correto em repor colágeno, mas está fazendo isso com suplementos, e o problema é que isso não dá certo. Da mesma forma como se tu comer cabelo, o cabelo não vai para a tua cabeça, se tu comer colágeno, o colágeno também não vai para a tua pele. Não é assim que funciona, o colágeno vai bater aqui na barriga, ele vai ser digerido e tal, então não rola. O certo é tu pegar e tu usar a renovação celular. A renovação celular, ela troca a tua pele velha por uma pele nova, uma pele que já tem colágeno. E essa é a melhor maneira que tem para repor colágeno. Olha só, estudo científico X, Y, Z e tal. E daí, esse produto tem um ativo que é o Progeline, que ele atua na renovação celular. Ele ganhou uma medalha de ouro na InCosmetics, que é uma convenção de cosméticos lá em Barcelona. Então, tinha muita prova, era um ativo muito bom. e daí eu pude usar tudo isso daí para convencer a pessoa que esse produto, de fato, é a melhor opção para ela. Então, eu poderia, se eu fosse um copywriter inexperiente, eu poderia ter ido com o mecanismo da renovação celular. Daria certo. Só que eu acho que teria muito menos escala do que vir com o mecanismo desse aqui, que é um mecanismo voltado para o mercado, onde eu vou usar o mercado contra ele mesmo. Então, mais uma vez, eu usei uma crença que o mercado já tinha. Eu não fui contra o mercado. Mas, a gente também pode ir contra o mercado. Se você tem um negócio muito bom, que tem prova para caralho, você pode ir contra o mercado. Como eu já fui várias vezes, dá certo também. Mas, você pode também ir a favor dele. É possível. Isso aqui é um produto de emagrecimento, daí a quitosana. Ah, isso aqui eu ia precisar de um vídeo no YouTube, pessoal, para mostrar isso aqui. Isso aqui eu vou pular. Vou mostrar um outro mecanismo aqui que eu encontrei quando eu estava com o Arthur. O Arthur, ele é o CEO da QEFI. Não sei se vocês conhecem ele. Ele é bem famoso, bem esperto. E, cara, a gente estava lá na Serra do Rio do Raço. Estava eu, a minha namorada, o Arthur e a esposa dele. E a gente estava gravando um podcast da QEFI. E aí, eu gosto muito de estudar. Eu passei para a minha namorada. Apesar de vocês olharem para mim e ver que eu sou frango aqui, eu gosto muito de estudar e eu sei muito sobre musculação. Eu sei quase tudo que tem para saber. Eu só não aplico, mas eu sei porque eu já revirei esse mercado de emagrecimento 300 vezes. E daí eu falei para mim, eu passei para a minha namorada um treino, uma dieta para ela ali. Eu sei que é irônico, tá, pessoal? Mas eu realmente fiz isso. E daí eu falei assim, cara, faz isso aqui que vai dar certo e tal. E daí, ela começou a fazer e ela desistiu, não teve resultado. E ela achou que o que eu passei para ela era incorreto e tal. E a esposa do Arthur é personal trainer. E aí, a Larissa falou, a Larissa é minha namorada, ela falou assim, olha, o João passou um treino para mim, tá, mas não deu certo, é um treino que ele tem carga alta e poucas repetições, um treino mais voltado para a força, tal, isso, aquilo. E daí, a Alex falou assim, que a esposa do Arthur, olha, isso que você está fazendo é para homem e não vai dar certo para ti, você vai ficar musculosa e feia. Por isso que não é legal você fazer. O que é legal você fazer é um treino para a mulher, que dê com carga baixa e muita repetição. E quando a Alex falou isso para a Larissa, como a Larissa já tinha tentado e já tinha dado errado, ela já estava propensa a aceitar esse argumento e aí eu escutei ela falar assim, ah, e daí eu olhei e eu vi a persuasão acontecer na minha frente, cara, e eu pensei assim, caralho, se a Alex, ela falasse assim, olha, tu precisa daí, vixe, acabou o meu tempo, tu precisa de um, desse meu curso aqui, que ele é um curso para, alguém pode fazer esse negócio para eu tocar, por favor? Ah, parou, valeu, só briguei com ele. Se tu me desse um curso, aliás, se a Alex desse um curso para a Larissa, tá, focado nesse negócio aí, cargas baixas e alta repetição, a chance da Larissa comprar era alta, porque a Larissa se convenceu naquele momento do que ela estava fazendo era errado. Por que ela se convenceu? Porque a Alex, ela é personal trainer, ela é magra, ela é bonita, elemento de prova número um, elemento de prova número dois, a experiência da Larissa com o treino estava incorreta, e outra coisa, o mais importante, a Larissa, ela queria acreditar, ela tem essa crença de que ela estava fazendo, ela estava se esforçando, e o problema era no método, porque as pessoas não querem acreditar que a culpa é delas. O ser humano, ele quer acreditar, ele quer que tire a culpa dele. Então, ele quer muito acreditar que existe uma nova coisa, um novo método, um novo sistema que vai dar resultado, quando no fim, ela tinha que fazer o básico, que é comer e treinar. Então, cara, o meu ponto aqui é, antes mesmo de você pensar em escrever, antes mesmo de você colocar, sei lá, antes de você fazer qualquer coisa, sabe, você tem que planejar esses produtos que você está lançando, porque se você lançar um negócio errado, aí, tipo, se você fizer um trabalho, criar uma cópia, rodar tráfego em cima de uma coisa que já está errada, já ferrou, sabe, então, não rola. Para quem sabe aquela fórmula do EIDA lá, atenção, interesse, desejo e ação, que é a fórmula de cópia mais batida que tem, essa é a parte do D, que é o desejo, que é onde a gente está trocando o desejo da pessoa. Atenção, faz a pessoa parar, interesse, faz a pessoa dizer, quero saber mais, suga a pessoa para a tua mensagem de vendas. Aí, o mecanismo, tu troca o desejo da pessoa pelo que ela acredita para o que tu tem. Se a pessoa acredita em colagem, tu vai jogar ela para a colagem 3 em 1 ou renovação celular. Se a pessoa acredita em crossfit, tu joga para o crossfit x, ou para uma outra coisa. Ou se a pessoa acredita em várias coisas, ou não acredita em nada, tu tem que saber disso e aí criar a tua mensagem com base nisso. Cara, meu tempo acabou, era isso, tá, isso aqui foi a parte número 1 de uma mentoria que eu dei. Aí tem, tem muito mais coisa, tem, isso aqui deve ter uns cento e poucos slides aí. Mas aí a gente vai acabar porque acabou o meu tempo. E essa aqui é a parte mais importante também. Que daí eu ia falar das outras letrinhas, como gerar tensão, como gerar interesse, etc, etc, etc. Mas, cara, a mensagem é, se tu souber planejar e fazer isso aqui, aí tu pode pegar isso aqui e dar para um copywriter e ele vai fazer uma carta de vendas para ti que vai ter muito mais chance de converter, sabe? Então, esse é um segredo aí do mercado. Porque tu já planeja o teu sucesso antes mesmo de fazer qualquer coisa. bom, é isso aí. Alguém tem dúvidas aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.